Música Bem-vindos ao albergue, eu sou a Edilene E eu sou a Lídia Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre De Volta a Hans Música Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá um like A peça fala de um intelectual francês que passa muito tempo longe de sua casa E volta depois de aproximadamente 30 anos depois que seu pai falece A peça começa toda numa penumbra Assim, conforme ele vai dizendo um pouquinho de si, dando aquela introdução na peça De onde ele veio, pra onde ele vai, como que ele é E tudo tá ali na penumbra, aquela coisa meio que diz que sim, diz que não e tal, tal E quando ele começa a falar do pai dele, tudo clareia Parece que o pai dele era o X da questão É como se o pai fosse a última ligação que ele tem realmente Com tudo que ele sentia de negativo com a volta dele pra aquela casa Então quando ele fala desse pai, tudo clareia Tudo toma uma nova forma Ele já tá vestido Que a peça começa com ele seminu e tudo mais Então tem várias metáforas muito bacanas durante essa peça E ela é uma peça que realmente você consegue se identificar muito Acredito eu que qualquer pessoa tenha esses conflitos que o personagem passa pra gente Porque ele fala muito do retorno pra casa E o retorno pra casa remete ao quê? A você... as falhas que você cometeu Quem você deixou Os bullying que sofreu no passado Todos esses aspectos da vida Ele vai contando pra gente E nos dando essa sensação de tipo É realmente, já aconteceu comigo Nossa, aquilo ali também já aconteceu comigo Então eu acho que é praticamente impossível você sair da peça sem se identificar O interessante é que o personagem é homossexual e é de origem humilde E aí conforme ele vai contando a peça Ele fala pra gente que nem tanto o fator homossexual Mas o fator da humildade, da pobreza, de onde ele veio É que incomoda ele Ele sofreu muito preconceito, muito bullying por ser homossexual Por não sair do armário, não sei o quê Mas o fato de quando ele cresceu E foi pra Paris, que é uma cidade grande As pessoas todas agirem como se ele fosse já da nobreza Ou como se ele fosse um intelectual diverso Deixava ele constrangido Então ele não queria falar sobre como era a família dele Ou como era o passado dele Aquele passado de pobreza, difícil Com bastante limitações Ele tem muita vergonha disso E ele fala que sente vergonha de sentir vergonha Porque não é uma coisa que ele faz inconsciente Ele sabe que ele tem vergonha Mas ele não quer sentir Mas ele tem vergonha É bastante interessante esse conflito O ator Pedro Vieira assistiu uma montagem sobre esse texto E ele se interessou muito em fazer uma nova montagem sobre essa peça Porque ele se identificou muito Igual a gente também se identificou Vamos fazer uma outra montagem também E aí ele fez uma mescla do que ele mesmo viveu O ator viveu Com o que o filósofo passou O filósofo de Edir Eribon Tem uma parte na peça que ela tem um signo Na verdade a peça tem vários signos E tem um momento que ele está falando da prisão que é ser homossexual Do quanto é difícil conseguir vencer os preconceitos e tal E a iluminação vai se formando como se fosse uma caixa Como se fosse aprisionando ele mesmo E aquela coisa do sair do armário e tal Então mostra aquela prisão através da iluminação E ficou de uma forma muito inteligente a metáfora Aliás essa iluminação dessa peça é um show à parte Porque ela é toda Toda ela tem um objetivo de existir Ela é uma iluminação para cada momento E cada iluminação tem uma metáfora Então achei bastante icônica essa iluminação E dou os parabéns a quem fez o desenho de luz Além do ator para contar a história Eles usam muito do retroprojetor Com as imagens do que está acontecendo Para nos situar de uma melhor forma Eu achei legal essa junção com o retroprojetor Porque às vezes fica cansativo Às vezes não orna E nessa peça não Fez todo sentido Era interessante realmente que houvesse esse tipo de projeção Porque ela complementava Não substituía e nem sobrepujava Então ficava bastante legal A extinta peça parece realmente como se fosse um desabafo Uma pessoa como se estivesse tentando se entender E ao ele tentar se entender A gente também fica junto com ele Tentando se entender a nossa vida O que está acontecendo com a gente Então a gente fica todo mundo ali Como se fosse numa sala experimental Vivenciando a experiência todo mundo junto Então a gente assistiu essa peça O monólogo na verdade E muitas pessoas ainda tem o preconceito com o monólogo Tipo, ai vai ser chato Gente, abstrai Monólogo chato já foi a época Se já existiu já foi a época Porque agora o pessoal usa de uma inteligência artística muito grande E traz para si o público todo Então a gente fica inteira ali querendo saber Querendo absorver todo aquele conhecimento Querendo entender onde está aquele personagem A psique, tudo A gente fica absorto mesmo Então achei essa peça sensacional Muito inteligente Muito bem feita Eu também adorei a peça Ela realmente tem essa coisa de nos absorver É difícil a gente conseguir se distrair um pouquinho Porque ela fica realmente todo ativo Não tem um momento que você fala assim Ai, deu um cansaço Não É o tempo todo muito ativo Muito atento Até mesmo porque realmente causa muita identificação E o ator em cena Ele é ótimo Ele consegue fazer várias variações de personagem Ele consegue nos mostrar a viagem que ele faz Ele está em um lugar andando de bicicleta A gente parece que realmente está acompanhando junto com ele O que está acontecendo Como se ele já tivesse viajado para Paris Como se ele já tivesse viajado para o Nordeste Então toda essa interpretação ficou brilhante Então é isso pessoal Muito obrigada por ter nos assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Compartilhe o vídeo para todo mundo E dá aquela curtida que sempre ajuda demais a gente E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Tudo arroba albergue72 Como a gente sempre fala por aqui Valteatro Tchau